O último registro Muito feroz Aquece tudo bem Eu acho que eu sinto isso E se eu não gosto Não, se eu não gosto é porque é um elemento e deficiente Então você consegue Ação de quem vive Para quem quer uma beleza Não gosta mesmo Para quem quer dar uma olhada Para quem sabe Precisa de fazer Mas nunca vi ninguém fazendo Aqui é uma De uma maneira Boa exercício Você me quer? Não dá um pouco a xixi hoje Os papos vão embora Não dá um pouco a xixi se quem quiser Nós vamos começar logo a aquecer uma vez Vamos colocar uma equipa Trocar uma equipa Vamos colocar uma equipa Trocar uma equipa Na minha equipa Hum Com vontade Trocar. Este tem mais Como assim Vamos pegar mais Amém. 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 o do de cora chama degiló de Infob半o o azul хорошо o escudo o escudo fiz o solve Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vocês conseguem, eu vi, fiquei pressionado, eu vi assim naquele tempo que está rodando um guardadinho no vídeo, e aqui eu falei, acho que aqui, na hora eu passo a pressionado, depois rolei direitinho, assim, assim. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Começou com a gente. Então você está acabado. Você não está acabado ainda, né? Não? Já está acabado? Que bacana! Como é que é andar de cavalo sem cavalo? Como é que é? Mostra como é que você quer andar de cavalo sem cavalo. Deixa eu ver. Então! Vê se não parece não, é um cavalo. Imagina que você está acabado. Esse não está acabado. Esse não está acabado. Não parece? Não parece? Não parece? Hã? Só assim por lá, né? Létis Maravilha Hã? Então aqui, ó, ó Deixa eu guardar aqui, ó Agora se eu fizer rápido Ah Aquece a mão Aquece a mão Aquece a mão Aquece a mão Então tá Quebrou? Hã? 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 Coquinha Coquitinha Coquitinha, tá juntando a coquitinha Pra limitar o fundo da angria Olha Não põe o seu fioito não, porque o seu fioito vai fechar a bunda, a bunda. Se deixar aberta, ela põe o medo. Mas ela não põe não, ela leva para a criação de fundo que ela tem. Esse fundo dela já põe o medo dele. Aí ela põe o fundo do produto a ela. A fioita é uma forma organizadora. Ela leva, ela coloca a folha e sai levando a folhinha lá embaixo da casa dela. Lá ela vai montando a folhinha, dentro do formigueiro. Ela vai montando a folhinha lá dentro. O fundo, sabe o que é fundo, coguleno? Coguleno, champignon. Ela cria champignon. Ela dá folha para o champignon e ela coloca o champignon todos. É igual a abelha. A abelha, salimento e neto. Barata. Barata? É uma baratinha apertada. O problema da barata é que a gente veja a folha toda suja o lixo por aí. É igual gambazinho. Gambazinho é seu lixo muito frio também. Aí fica andando no lixo, aí fica frio. Nossa, não deixando lixo para sujar a barata. Estava lá no universo lixo e ele ia sempre frio. É. Cada pessoa que se limpar, se limpar, para a gente pôr as atelinhas, toda hora. Tantos dias. Mosquitos ficam limpando as atelinhas, limpar as patinhas, toda hora. Tantos dias. Tem que fazer com a barata. Não, não não... Tem que fazer com a barata. Mas o corpo é muito frio. É. Não, não. É porque o corpo é muito frio. O corpo é mais frio que todos os seres vivos. É, mas o corpo é muito frio. É, o corpo é muito frio. É, o corpo é muito frio. Então, vamos aqui agora, com o meu dedo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou guardar em silêncio, também pode. Silêncio, também pode. Chegou uma palma. Chegou uma palma. Não é? Não é? Não é macarrão, é macarrão. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí se inscreva no canal. se inscreva no canal. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.